Nós estamos na igreja de Nossa Senhora Conceição, que é mais conhecida como Igreja da Matriz, aqui no centro da capital amazonense. E por aqui, toda uma ornamentação e uma programação já está sendo feita para o feriado de Corpus Christi. A festa de Corpus Christi é uma festa muito importante, porque nos lembra o mistério principal da nossa fé, a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus. Toda missa celebra este mistério. Portanto, amanhã, a primeira missa vai ser às sete e meia, aqui na catedral, com o cardeal. Às dez horas, mais uma missa com o palco da catedral, o palco de Hudson. Depois, três horas da tarde, o cardeal está convidando todo o ministro extraordinário da Eucaristia, mais a senhora do apostolado da oração, para um encontro especial com ele às três horas da tarde. E às quatro horas da tarde, primeiro a missa, na Arvado Ribeiro, e depois seguindo a processão. Legenda Adriana Zanotto